Este programa é uma produção independente. Todas as informações ditas são de total responsabilidade da Câmara Municipal. Começa agora o TV Câmara Legislativo Cidadão. Um resumo da sessão ordinária da Câmara de Vereadores, realizada no dia 4 de dezembro. O vereador Felipe Cariello leu a reclamação enviada por um morador. Ele relata que as estradas das comunidades próximas aos bairros Balbinos e Ferreiras possuem pontos quase intransitáveis, levando risco aos condutores, incluindo os alunos que utilizam o transporte escolar. Além disso, o morador reclama da falta de manutenção em pontes e estradas que, além dos buracos, estão sendo invadidas pela vegetação. O morador pede que o Poder Executivo trabalhe para oferecer o mínimo que os moradores da zona rural precisam, que é o acesso à cidade e às outras localidades. Essa reclamação é justa de um dos moradores da zona rural aqui de Carme Deu, claro. Nesse trecho que eu mencionei, mas são vários os trechos que estão com problema em toda a zona rural. Então a gente está fazendo essa indicação ao prefeito que é o responsável por gerenciar os pontos que vão ter manutenção e que ele possa tomar as providências necessárias para dessas manutenções de forma constante. Os moradores do distrito da Vilelândia também passam por esse problema. O vereador João dos Reis Vilela disse que as estradas perto de onde eles residem estão ruins, precisando de manutenção. João do Tchãozão aproveitou para cobrar o conserto de um mata-burros, localizado na fazenda Angolinha, que dá acesso a outras localidades. O mata-burro está quebrado, está passando no cochete, deixando o cochete aberto, o gado saindo. Outra reclamação vem dos moradores dos bairros Furna e Ferreiras. A vereadora Ângela informou que a estrada que liga os dois bairros não foi cascalhada, quando feita a manutenção, pois havia muito pó. Os moradores então teriam molhado a via e pagado uma máquina para retirar o cascalho que seria depositado no local. No entanto, de acordo com a reclamação, a prefeitura não foi finalizar o serviço. E hoje os motoristas enfrentam problemas para trafegar pela estrada. O presidente da casa, Juliano Pão de Queijo, também pediu providência para a via que liga o Novo Horizonte, a antiga fazenda do Zé Maurício. Os moradores solicitam a instalação de uma manilha para conter a água que atravessa a estrada a fim de evitar estragos. Eles ainda pedem que o Executivo recoloque a lixeira que abrigava o lixo das propriedades da região para ser recolhido pela prefeitura. O vereador Sandro Pescador pede ao Poder Executivo que realize um convênio com a Associação São Francisco, ASF, para cuidar dos cachorros que estão nas ruas. O vereador relatou o caso de animais correndo atrás de motos e pessoas. Eles não têm entendimento, quem tem entendimento por eles são nós, viu? Que o município faça um convênio que possa estar levando os cachorros para um lugar adequado. O vereador José Joaquim Silva enviou requerimento à prefeitura solicitando informações sobre o andamento do processo licitatório referente ao conserto da fonte luminosa. Zé Pequeno disse que há cinco meses conversou com o prefeito e foi informado sobre a licitação, mas o Natal chegou e a fonte continua parada. Outro requerimento feito pelo vereador pede informações sobre licitação do projeto elétrico da Escola Maria Goulart. Zé Pequeno disse que também deve fazer uns seis meses que a administração está licitando os fios. Tem muita sala lá, está tudo no escuro, só tem uma lâmpada, as crianças estão reclamando que não estão enxergando o quadro. Então você vai na prefeitura e as falam mentira para a gente. Ah, vai licitar, vai licitar, vai fazer, faz cinco, seis meses que elas estão falando isso. Quase que por unanimidade, os vereadores derrubaram o veto do prefeito ao projeto de lei 004-2017, que estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consultas e exames para pacientes idosos e pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida. O vereador Paulão foi o único a concordar com o veto, que foi enviado sob a justificativa de que a proposição faz parte da organização administrativa do município, que cabe ao prefeito, não aos vereadores. O parecer jurídico feito pelo departamento da casa reconhece a intenção do vereador, mas concorda com o veto estabelecido pelo executivo. O vereador Felipe, autor do projeto e também advogado, disse que o direito permite interpretações e que o projeto apenas cria a possibilidade do agendamento por telefone, sendo a prefeitura responsável pela regulamentação. A vereadora Angela Vítua vê o projeto como um avanço para os pacientes que seriam assistidos e falou sobre a importância de adotá-lo. Tem muito idoso necessitando, gente, de marcar uma consulta e fica lá no setor de saúde esperando e horas, às vezes, sentado naquelas cadeiras ali. E como esse idoso ou essa pessoa com mobilidade reduzida, ela vai ser mapeada pelo setor de saúde, eu não vejo porquê isso não poder ser agendado por telefone. O vereador Inácio Roberto Lopes tem a mesma opinião. É uma situação muito complicada, sabe? É a primeira vez que eu vou contra o governo jurídico, porque eu acho extremamente importante. E se a gente puder conseguir de algum outro modo que esse projeto seja levado adiante, eu acho que deve ter que lutar ao máximo a favor. Os vereadores foram unânimes ao eleger a única chapa inscrita a concorrer à mesa diretora para o mandato equivalente ao ano de 2018. Dessa forma, a Câmara será presidida a partir do dia 2 de janeiro por Zé Pequeno. Ocupará a função de vice-presidente o vereador Sandro Pescador. A primeira secretária será a vereadora Ângela e o segundo secretário, o vereador Inácio. O vereador João Paulo Castro Ferreira fez questão de relatar que em sua primeira legislatura, teve o prazer de ser presidido pelo vereador José Joaquim. O Zé, ele teve uma presidência muito tranquila, uma presidência de muito diálogo. E ao contrário dessa Câmara de hoje, senhor presidente, que é uma Câmara que todos se dão bem, por mais que nós tenhamos algumas divergências apenas no campo das ideias, a outra Câmara era uma Câmara bastante conturbada, remanescente aqui hoje, só eu e o vereador José Joaquim. E o Zé, sempre com aquela habilidade dele, por isso que ele é o nosso decano da casa, sempre conseguiu contornar todos os problemas. Este será o segundo mandato do Zé Pequeno como presidente e ele agradece aos colegas pela confiança. O meu negócio não é partido, o meu negócio é união. Quero que todo mundo seja unido aqui, saia satisfeito. Talvez a gente não agrada todo mundo, mas a minha intenção é agradar todo mundo, não é assim, no bom sentido da palavra, né? Algumas coisas vão ter que ser mudadas, mas isso a gente vai chegar lá, conversar, não gosto de tomar a decisão sozinho. Eu acho que eu já falei com a doutora Valdirene, tudo que eu faço eu gosto de um parecer jurídico, comprar alguma coisinha ali, deu da outra vez, assim, faz um parecer jurídico aí para nós. Então eu gosto das coisas muito certas, que é o que não é, não é. E eu acho que, se Deus quiser, vai dar tudo certo para nós. Mais informações sobre as reuniões e sobre o trabalho dos vereadores podem ser encontradas no site da Câmara, www.carmodorioclaro.com.mg.gov.br e nossa página no Facebook e por meio da imprensa de nossa cidade. As reuniões ordinárias ocorrem às segundas-feiras, às cinco e meia da tarde. Apresentamos TV Câmara, Legislativo Cidadão.